O seu contabilista dedica atenção necessária à sua empresa? No Pereira Azevedo, pode contar com profissionais para gerir as suas contas com eficiência. Nós cuidamos da contabilidade, payroll e impostos para que você se possa dedicar ao seu negócio. No Pereira Azevedo, falamos a sua língua e a sua empresa é a nossa única prioridade. Venha conhecermos! Ligue já 973-466-1663 e veja como podemos ajudar a prosperar o seu negócio.